Moradores do bairro Tocantins acordaram assustados na madrugada desta sexta-feira inclusive a um crime de homicídio ocorrido aqui na rua Maria de Lourdes Guimarães inclusive a vítima já foi identificada como Marco Túlio Alves Furtuoso ele, mais uma mulher, subia pela rua quando pessoas passaram em um veículo de cor prata e efetuaram vários disparos Marco Túlio não resistiu aos ferimentos A gente não tem a motivação do crime ainda não primeiro porque as testemunhas que supostamente presenciou até o momento se negaram a colaborar No caso aí, ele possui passagens? Sim, segundo informações, ele saiu do presídio por volta de um ano tem um ano que ele está solto No caso aí, foi passado para o senhor a quantidade de perfurações pelo corpo dessa vítima? A princípio, a perícia no local constatou 5 entradas, de 4 a 5 entradas, de 9 milímetros